Música Fala meus queridos, mais um episódio aqui pra vocês e lembrando da nossa sala Pra você que tem interesse em aprender tudo de forma descomplicada, de forma direta Que nem você vê aqui no meu canal do Youtube Cara, a gente tem duas modalidades de curso completo Que é a aula via Skype com videoconferência E a aula via WhatsApp que é a mais procurada Por quê? Você que não pode fazer videoconferência, a gente tem um curso completo Que trabalha tudo sobre harmonia, improviso e técnicas Que você pode fazer o seu horário de estudo e detalhes Se pintar dúvidas, você pode tirar essas dúvidas comigo através do WhatsApp Então, cara, venha fazer parte da nossa família Que garanto que você vai curtir pra caramba Muito bem, como vocês viram aqui no título do vídeo Hoje a gente vai estar aprendendo com a música Ride, ou Riot, como se escreve, né? Lendo como se escreve Do Rich Coates, cara, que foi a última música que ele lançou E, cara, pensam a música, cara, barra pesada de se aprender Mas é muito interessante pela questão do fingerstyle de tocar sem paleta E tudo mais Que seria isso daqui, ó Cara, é muito top, cara, esse riff líquido da introdução Bom, eu vou explicar, baseado no meu conhecimento O que eu acho que ele usou E, cara, o Rich Coates, eu nem preciso dizer que eu sou extremamente fã, né? Por quê, cara? Ele tem um bom gosto absurdo pra usar coisas simples E fazer com que elas tenham uma sonoridade muito grande Bom, a primeira parte do lick Eu vou tocar bem lentinho aqui pra vocês verem Ele usa uma pentablues Quinto modo, né? No caso, em cima do Si, ó Ele até usa o polegar pra fazer o baixo, né? Essa é a primeira parte do riff, ó lá Mais uma vez Três, quatro Atenção também é a parte dos dedos, né? Continuando Ele faz uma frase na penta E usa uma tríade de dó sustenido Cara, esse lance de usar tríades no meio dos riffes No meio do fraseado, cara É uma constante, cara No estudo do... Referente ao Rich Coates No fraseado dele e tudo mais No caso, aliás Você gosta de Rich Coates? A gente tem uma coisa pra falar no final do vídeo Fica até o final Muito bem Então, continuando o primeiro riff Continuação A penta Tríade de dó sustenido Tríade de Si Sol sustenido Ó E um cromático aqui Ó lá Mais uma vez Bem lento Três, quatro Mais uma vez Né? A questão do cromático aqui É interessante pelo seguinte, né? Eu mesmo já fiz vídeos aqui no YouTube Falando sobre cromatismo Que ele é usado sempre pra Chegar em um determinado ponto, né? Por quê? Se você sabe aonde você vai chegar Você pode usar o cromático Que ele vai sempre ficar bacana Como, por exemplo, o lick Outside em cima de pentatônica Do... Do Guthrie Govan, por exemplo Fica muito legal Ele usou aqui, no caso, pra conectar Pra se conectar com o acorde do Lá Então, ó lá Conectou com o Lá Aí, o que acontece? Essa é a primeira parte Uma vez bem lento Mais uma vez Muito bem Continuando esse riff Ele vem aqui pra oitava E faz exatamente o mesmo riff Número um que tava aqui Que é isso aqui, ó Mais uma vez Bem simples Um lick de pentatônica Bem na região aguda O próximo lick Depois disso Também é um lick em cima da pentatônica Porque ele faz aqui uma parte Groovada Segurando o Lá e o Ré Que fica aqui na base Do quinto modo em si, ó Ele faz, ó Ele faz um E o lick Começando pelo Si Então, toda essa região aguda Junto Mais uma vez Muito bem Aí, a gente chega no ponto Que tem que se prestar Bastante atenção Por quê? Nesse ponto Ele continua usando o mesmo lick Só numa região diferente E ele usa vários cromáticos Pra quê? Pra se conectar com o acorde Ou com uma X nota Até onde ele tá indo Então, a gente tem Depois dessa parte Ele vem pra essa região aqui E faz a mesma frase A mesma frase, né? Que você já viu Tanto na região grave Como na região aguda E os cromáticos, né? Ele faz Atenção até Inclusive esse esquema aqui De você usar Os dedos alternando Eu, no caso Eu uso o dedo médio Por causa do treino Da paletada híbrida Ele usa o dedo 1, ó Também dá pra fazer Ou o dedo médio Que nem eu uso Depois dessa frase cromática Ele vem aqui, ó Lá, Mi Ré sustenido Ré Olha lá A frase inteira E ele faz Mais uma vez, né? Essa parte aqui Si, Fá, Mi Ré sustenido Lá, Mi Ré sustenido Ré Né? No caso E depois ele faz Essa frase cromática Sol sustenido Lá, Si Bémol Si Voltando Si Bémol Lá Sol sustenido Sol Tríade E ele toca ainda A quinta aqui embaixo Bem lento essa frase Da parte cromática Pra você pegar aí, ó Essa é só a primeira parte Olha lá Mais uma vez Muito bem Então Vamos fazer aquela somatória Aquela parte aqui Aí vem de novo Aquela ideia das tríades E mais cromático Olha lá Ele faz Ó Tríade do Lá E já emenda Com o Fá sustenido Pra descer cromático Olha lá Atenção Uma pestaninha Pra ajudar Atenção Aqui os dedos, ó Depois dessa parte Do Que ele faz o Fá sustenido Fá, Mi Ré sustenido Ele vem aqui no Si Si, Dó Dó sustenido Ré Ele faz Dó sustenido Ré Ré sustenido Mi E o arpejo de Ré Aqui, ó Tríade de Ré Mais uma vez Bande de um tom Uma vez Bem lento Depois A partir do arpejo Do Lá Toda essa parte Agora bem lento Desde o riff inicial Que ele faz Nessa região E na velocidade Normal Eu no caso Fiz até um slide Mas é um bend E por último Pra encerrar Uma sequência De arpejos diminutos E por último Um arpejo De um acorde Menor com sexta Pra terminar No bend No mi Que seria isso daqui Muita atenção Porque Uma das partes Que ele mudou Muito a parte A forma de fazer Por tocar sem paleta Foi justamente Esses micro sweeps Que ele sempre usa No meio do fraseado Então aqui ele faz Um arpejo De Dó diminuto Um arpejo De Continua Arpejo De Dó diminuto Olha lá Um arpejo De Dó sustenido Diminuto Mais uma vez Mais uma vez Pode ver Que a distância De um tom em meio Um tom em meio Bem certinho Olha lá Só que ele não faz Essa nota do meio E o arpejo De mi Com sexta Pode ver aqui Ele faz Saindo do Dó sustenido Dó sustenido Sim Sol Mi Volta Sol Sim Dó sustenido Ré Bend E já conecta Conecta com Sol Então uma frase inteira Essa frase é a parte Mais complicada Da brincadeira Por quê? Porque ele faz Incestina Então é rápido Pra caramba Que ele faz Isso daqui E detalhe É quase Tudo ligado Pessoal Volta a usar Os dedos Só no Mi Aqui Então meus queridos Somando Tudo isso Uma vez Bem lento Um Tensina Um Tensina Tensina É isso aí, meus queridos, essa é a música do Rich Coates Cara, é animal, cara Um aluno meu mandou pra mim Até inclusive quem mandou pra mim foi o... Como é que é o nome dele? O Celso de Curitiba Ele mandou o link pra mim Professor do céu, olha essa música nova do Rich Coates Cara, a hora que eu escutei eu fiz tipo aquele meme Tipo Meu Deus do céu, cara E ela é muito top Então fica aqui, né, a nossa música, né Música do Rich Coates, hein Nossa, a música aqui tá... Música do Rich Coates É isso aí, meus queridos Agora tem uma pessoa levantando o dedo aqui e vindo assim, sabe Tipo Queria falar pra vocês o seguinte Não se desesperem com essa música Não arranquem os cabelos É, não, é... Precisa de treino Precisa de treino Você treinou pra caramba essa música Treinei pra caramba pra conseguir executar Até inclusive eu comecei a dar a dica pros meus alunos, né Que fazem aula comigo Por isso são meus alunos, né Que o seguinte É importante que quando você estiver aprendendo uma música Ela funciona em três etapas Que é o que? Primeira parte é a parte da decoreba Eu assisti ele tocando a primeira vez E fiz o que? Peguei uma tablatura Que detalhe Essa tablatura É um agrado pros meus alunos Então se você tem interesse em começar a fazer aula Agora é a hora Pra você poder receber essa tablatura Que tem a transcrição Essa tablatura vai estar liberada no grupo dos alunos Então é só por um salão agradinho Um abraço até pra gurizada Olha Um abraço E daí o que acontece? Primeira etapa A parte da decoreba Que é o que? É você analisar a música E começar a anotar ela numa tablatura Foi o que eu fiz Anotei tudo até o finalzinho do link ali Beleza? Anotei? Show de bola Segunda etapa Análise Opa, o que que é? Ah, é uma pentabluesa Ele usa aqui uma tríade Uso cromático De conexão entre os acordos E aquela coisa toda Bacana Show de bola Terceira etapa E a que mais deu sua dor, né patroa? O treino Cara, a Raquel viu eu praticando Pra poder executar sem paletos isso daqui Diga pra isso Cara, de madrugada De madrugada Domingo Eu sei fazer com a boca já O sol Cara, ele tem um exaustivo Então não se desespere Vai dar boa Vai dar boa Se você fizer aulas com o Alexandre Vai dar melhor ainda Vai dar melhor ainda E se você é fã do Rich Coatsing Assim como o Alexandre A gente tem um curso no site Que fala só sobre o Rich Coatsing Então tem as melhores abordagens dele Tá tudo top da galáxia E a parte mais legal sobre esse curso É que lá eu coloquei justamente O que é mais usado com ele E dei ideias de como você aprender a usar essa abordagem Para criar suas músicas Essa que é a parte mais legal Então tem um valor super acessível E o material todo estruturado Você vai parar de ficar só copiando E vai aprender a usar Exatamente Aliás, esse quadro aqui no nosso canal De aprendendo com as músicas Começou justamente com esse foco Que é o que? É fazer você que está assistindo Aprender Que é muito importante Não só tocar igual Tirar igual Mas você aprender a analisar Tudo que você está tocando Seja o que for Seja do Rich Coatsing Seja do Guthrie Govan Seja do Guns N' Roses Seja de qualquer banda Sabe? É legal você tocar igual? É legal Mas o mais legal é você conseguir entender E cara Para você que quer fazer aula Cara O meu curso vai ajudar você nisso Chama no WhatsApp Que eu explico como funciona a aula Via Skype e aula Via WhatsApp Eu tenho certeza que vocês vão curtir Para caramba E com poucas aulas Já vão notar a diferença Não saia deste vídeo Sem se inscrever no canal Deixa Sem estralar o like Sem estralar o like Deixar o seu comentário Gostou? Deixa o seu comentário aí para a gente Isso mesmo Tamo junto, gurizada E Tchau 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 Tchau